Salvador, dia 29 de dezembro de 2017 aqui no Curuzul, aqui nos Frades, mais uma arte, né, da família Lima, com Milson, Ednei, Raul Ednei e Dona Tereza, e nós louvamos a Deus por fazer parte desta comunidade, e aqui vem um dos nossos irmãos, Arnaldo. Desde já eu lhe agradeço, meu irmão, por essa cordialidade, essa cortesia, esse sistema, que Deus sempre esteja do nosso lado, para sempre, amém, eu glória, eu glória, eu glória, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, Deus tem assim, gostado da fidelidade dele para a nossa família aqui, guardado, livrado da aparência do mal, né, vai continuar guardando, e que estejamos sempre do lado de Deus, com certeza, para Deus nos beneficiar, que está do nosso lado, e nos proceder, para que, para que, milsa esse aí, é, o Artezão, aqui na Fáfrica da Terra, Tá tudo bem, né, Renato? Lá, então, oração, Eu também tenho que falar mais, que eu não vou me dançar, né, E aqui eu vou encerrar, né, Essa imagem, né, Mais motivo temos, Para louvar a Deus, né, não temos palavra, Para agradecer a Deus, por toda a fidelidade, né, Fazer parte desta comunidade, E assim, Hoje, Teremos um culto aqui, para a glória de Deus, Às 19h30, começará, O culto, de louvor e gratidão a Deus, Por mais, né, Este ano que Ele nos concedeu, E nós louvamos a Deus, Porque até aqui, nos ajudou, Por Senhor Jesus, Muito obrigado,